Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui no quadro Pergunte para o Luiz, onde todas as 18 horas, toda quarta-feira, você pode fazer a pergunta que você achar mais interessante em qualquer um dos nossos vídeos e eu vou selecionar ela para estar aqui conosco, pois eu pego as mais relevantes onde tiram dúvidas de diversas pessoas ao mesmo tempo, ok? E hoje eu vou responder quatro perguntas importantíssimas, onde os temas delas são relacionados a câmbio de marcha, uma caixa de marcha, sobre a função L do Kicks, a gente vai responder também sobre a etiqueta ETA, que são duas etiquetas aí, é um formato de etiqueta para provar que o seu carro é original e isso inclusive é cobrado pelo governo e também duas perguntas sobre financiamento, seção de direitos e sobre como fazer a aquisição de um veículo mais barato do que aquilo que você possui. Ficou curioso? Então, vamos lá? Então, a primeira pergunta que a gente vai responder aqui agora é do Lucas Moura. Lucas, muito obrigado pelo seu comentário e se inscreva no canal e também nos siga nas demais redes sociais, combinado? Então, vamos lá. Boa tarde. Meu carro só tem uma etiqueta na porta do carona. Do que ele está falando? Ele está falando sobre a etiqueta ETA, que é obrigatória. Esse vídeo também está no nosso canal. A que fica na torre do amortecedor não está lá. E só uma etiqueta já é o suficiente? Vamos lá, Lucas. Primeiro lugar, que eu quero deixar claro com você, que talvez eu não tenha deixado no vídeo, mas eu quero refrisar aqui. A etiqueta ETA, ela fica na porta do carona, naquela base ali onde você consegue encontrar ela, onde você encontrou a sua. E a da frente, ela não obrigatoriamente fica na torre do amortecedor. A torre do amortecedor é um dos lugares aonde ela pode ficar. Então, ela pode ficar naquela parte do fundo do motor, inclusive naquelas etiquetas na frente ali, por dentro também, às vezes elas ficam atrás ali do farol, tem uns locais específicos. Então, dá uma olhada maior para você localizar. Se você não encontrar, você pode pedir juntamente à concessionária, mas é muito difícil, pois essa etiqueta, ela é com o objetivo exatamente de verificar se não foi feito nenhum tipo de colisão gravíssima aonde essa etiqueta foi destruída, né? Então, assim, fica bem atento. Eu acredito que esteja no seu carro, sim. Você talvez esteja focado somente no amortecedor. Pega uma lanterninha, dá uma limpezinha, olha nos locais e ela vai ser exatamente igual a que você está vendo aí na porta do carona do seu carro, ok? Fica atento que você vai encontrar, acredito que você não tenha sido enganado aí, mas vale a pena conferir. Se você não encontrar, sobre a questão de ser suficiente, não é suficiente você ter só uma. Obrigatoriamente, você tem duas etiquetas. Essas são obrigatórias que o seu carro tem que ter. Você vai ter que procurar uma concessionária e fazer a solicitação dessa etiqueta. Mas procure antes, pois é raríssimo isso ser perdido em qualquer veículo, ok? Próxima pergunta é do Anderson, né? Onde a gente vai responder aqui sobre a função L do Kicks. A gente fez um vídeo exclusivo para poder tirar a dúvida de um outro inscrito nosso e gerou essa dúvida do Anderson. Então, a primeira dica que eu te dou, solicite vídeos, faça as suas perguntas e faça também, compartilhe conosco aí as suas dificuldades com o seu veículo e nós podemos fazer um vídeo exclusivo para você. Eu fiz um vídeo L para uma pessoa e o Anderson também ficou com dúvida dentro do que eu fiz e a gente está aqui para fazer mais uma vez a sua alegria te respondendo. E ele pergunta o seguinte, mas se tem que parar o veículo para voltar para o D ou pode fazer a troca em movimento? A troca você pode fazer do L para o D em movimento sim. A função do L não é fazer você parar o carro, porque você imagina, você está descendo uma ladeira e você está segurando o carro, correto? Imagina você no meio da ladeira, você tem que parar o carro para poder voltar a andar. Isso geraria diversos prejuízos e problemas aí e acidentes de trânsito. Então, você pode sim, está no L, você joga diretamente para o D e você vai observar inclusive que você não vai ter a necessidade de apertar o gatilho para você ver quanto disponível isso é para a caixa de marcha. Assim também como colocar no N. Não sei se você já observou, mas você está descendo, quer botar na banguela, você pode empurrar o câmbio para o N, que ele vai, sem você precisar apertar o gatilho. E para Ré? Para Ré ele não deixa, porque ali você vai gerar um estrago imenso de fudar a função do veículo, da atração dele estar para a dianteira e voltar para a traseira. Ok? Então, pode ficar despreocupado, não precisa pisar no freio, não tem macete nenhum, pode empurrar para frente e para trás para você segurar o seu veículo. Ok? Obrigado, Anderson, pela sua participação e pelo seu comentário. Próxima pergunta, Diego Santos. Diegão, brigadaço, se inscreve em nosso canal e também nos siga nas redes sociais para ficar atento a todas as nossas promoções e eventos. E todo mês tem mudança aí de forma de venda para que seja possível o seu carro entrar na sua garagem e você fazer uma troca com o consumo consciente. Olha a pergunta do Diego. Tem o Palio Fire 2011. Paguei a metade dele. No caso, gostaria de pegar um Civic 2008 até 2010. Seria possível pegar um carro com um ano mais baixo? Então ele fez duas perguntas e vou responder essa primeira. Olha, sempre você pode trocar o carro pelo carro que você quiser. Então por que eu estou deixando isso claro? O banco não está preocupado se você está comprando um carro 2011, 2007, zero quilômetro. Ah, o banco tem talvez o critério dele de liberação de crédito por ano de carro. Por exemplo, o Banco Itaú até pouco tempo alterou as políticas dele que ele só financiava carro 2008 em diante. Ah, mas se eu estivesse com um carro 2017, eu poderia comprar um 2016? Não importa. Não tem problema. Mas existem a limitação de cada banco definir para quais carros ele quer dar o crédito. Mas você pode, sem problema algum, migrar de um carro zero quilômetro para um carro 2010. Ok? A preocupação do banco, volto, insisto e repito, é a sua capacidade de pagamento. Ele quer saber se está dentro do seu bolso. E, conforme você acabou de dizer aqui, um Palio Fire 2011, ele é mais barato do que um CIP 2010. Então se você tem uma boa capacidade de pagamento, ele prefere te emprestar mais dinheiro porque você vai ter um valor de juros revertido maior para ele, gerando mais lucro. Ok? Segunda pergunta. E também o valor que eu paguei conta com juros ou sem os juros? No abatimento do preço do carro como entrada. Qual que é a dúvida aqui, Tadinho? Que eu entendi, eu acredito que eu tenha entendido de forma correta. Ele quer saber se tudo o que ele pagou de juros, ele abate agora no preço do carro. Então assim, o seu carro entrando numa troca, ele é da maneira muito simples. Você vai ligar para o banco e vai puxar a quitação dele. Ah, Luiz, mas e o que eu paguei? O que você pagou abaixou o valor de quitação. Só que sempre quando você inicia um contrato, os primeiros pagamentos, eles são os juros. Entendeu? Então por isso que você vai observar o seguinte. Quando você chega lá no final do seu contrato, vamos dizer que você faça um contrato aí de 60 meses. E você está lá no finalzinho, vamos dizer que está faltando 10 parcelas para você pagar de mil reais. Você vai ver que você vai ligar para pedir antecipação da parcela. Se cada parcela é mil e é 10 mil, você vai ver que a quitação é a mesma. Por quê? Todos os juros você já pagou. Pegou? Então assim, não importa quanto de juros você tenha pago. O que importa é o valor da quitação agora. E aí vamos dizer que o seu Palio Fire aqui, ele tenha sido avaliado pela loja por 20 mil. E você ligou para o banco e o banco te disse que a quitação do seu carro é 10 mil. Quanto que é a sua entrada? 20 mil menos 10 mil, que é uma das partes dos débitos que é a quitação, você teria 10 mil de entrada para adquirir o seu CIVIC. Pegou? Ficou claro? Se não, por favor, me informa para que nós venhamos a melhorar a nossa comunicação. E mais uma vez, Diego, muito obrigado pela sua participação. A quarta pergunta aqui agora eu vou ler do Peco, tá? Onde ele fala, tem uma dúvida bem interessante aqui sobre ser fiador de financiamentos. Você já foi fiador de alguém? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber como foi a sua experiência. Olha que interessante. Boa tarde. Fiquei de fiador de um financiamento de carro e o comprador não está pagando as parcelas. Eu estou tendo que pagar. É possível abrir processo contra o comprador? Obrigado. Peco, você entrou num detalhe aí, rapaz, que eu não tenho ideia do nível de amizade que você teve com essa pessoa, ou não sei quem que é, mas realmente isso é muito comum, né? Por isso que o banco pediu você para ser fiador para fazer a liberação de crédito. Porque o banco entendeu que ele não tinha capacidade de fazer os pagamentos sozinhos. E o que o banco fez foi simples. Ele te ofereceu a oportunidade de garantir a alguém que você confie. E o resultado está aí. O banco conseguiu perceber que ele não tinha capacidade de pagamento, mas você tinha. Então, por isso que ele liberou a partir de você. Pena que você não está tendo lucro nenhum. Então, Peco, o que eu tenho para te passar é que você fazer, processar um comprador, fica uma coisa um pouco até difícil de ser defendido por algum tipo de advogado. Porque foi um acordo feito entre todas as partes. Você assinou junto ao banco e concordaria em ser fiador. Ele foi fiador porque ele te ofereceu em boa fé. Então, infelizmente, você está pagando por ter confiado nessa pessoa, tá? Mas, assim, para dar uma solução, eu vejo que o adequado seria, de verdade, você entrar em contato com ele e vender o carro, né? Sentar com ele e falar, cara, no fundo do coração, não existe isso. Você fica com o carro, eu fico pagando. Porque, na prática, talvez o que ele vai virar para você e vai falar é o quê? Eu não tenho condições de pagar. Se eu tivesse, eu pagaria. Eu não tenho, então você paga para não ter o seu nome sujo. Mas, aí, eu acho que você tem que realmente sentar para conversar e entender uma maneira de você fazer ele, liquidar a sua dívida depois. Mas, agora, imediatamente, o que eu chamaria ele para fazer seria vender o carro para simplesmente quitar. E, depois, fazer uma forma diferente aí para você ir recebendo ele, sei lá como, né? Pode pegar um Casas Bahia, televisão, ver aí o que você poderia ver para poder reaver a sua grana. Mas, assim, você processar, eu acho que não tem bases para você chegar para ele, juridicamente, e falar assim, você tem que pagar. E ele falar que não tem condições e você falar, ah, mas eu não quero mais ser fiador. Isso é uma coisa que você tinha que ter pensado antes de escrever, né? Tem um texto na Bíblia que é muito interessante que ele fala. Você não é obrigado a prometer, mas você é obrigado a cumprir. Então, calhou que você está tendo consequências do que você acordou antes. Combinado? Então, Pedro, te desejo aí sabedoria, gestão de conflito. Por favor, não vamos passar por nenhum tipo de agressão. Vamos ter inteligência e abrir um leque de soluções para esse seu amigo. E que você saia dessa daí livre. E eu torço, e eu torço para que eu tenha auxiliado e te ajudado para chegar num denominador comum com essa pessoa aí. Ok? Então, ó, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Deus nos ilumine muito e eu continuo aqui com alegria todas as quartas, às 18 horas, pronto para tirar suas dúvidas. Então, na dúvida, pergunte para o Luiz. Valeu! Luiz Intermediações Onde acontecem as realizações Luiz Intermediações